1, 2, 1, 2, 3, 4 Umas palmas Onde tudo é bom, humana sente Bem maior que a dor, um oceano Sem medo nenhum, maré que sobe Existe um rio Se envolvendo em mim, vem transbordando O amor de Deus com toda força Vindo sobre nós, águas e sol Prechorus Ouve, ouve, podemos sentir a terra sempre Ouve, ouve, podemos sentir a terra sempre E nós temos vida no rio 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 Vai chover, se envolvendo em mim Vem transbordando o amor de Deus Com toda a força, linda sobre nós Águas que sobrem Precourse Rouve, rouve Podemos sentir a terra sempre Rouve, rouve Podemos sentir a terra sempre Nós temos vida no rio 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 Cadeias vão quebrar Os presos libertar Deu rio fluir Deu rio fluir Deu rio fluir em nós Vamos nos alegrar Nas ruas vamos dançar Deu rio fluir Deu rio fluir Deu rio fluir em nós Nós temos vida no rio 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 Nós temos vida no rio